E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza. Bom, gente, mais um vídeo começando aqui no canal. Mais um vídeo que eu venho a ajudar você que tá aí me assistindo. E hoje eu venho a ajudar você que tá aí sofrendo pelo boy, que tá aí com problema com ele, né? Que ele some e volta, que ele te culpa por tudo. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Estamos a rumo a 300 mil, então já se inscreva, deixa o like, que eu tô aqui te ajudando a reconquistar o boy, então me ajuda também. Hoje eu trouxe pra vocês um livro que te ajuda aí a descobrir o porquê que ele some e volta do nada, porquê que ele sempre te culpa por tudo, porquê que o seu relacionamento não tá como era antes mais, porque comer esse relacionamento é uma beleza, né, gente? Nossa, perfeito. Mas vai passando os tempos, vai desgastando o negócio, vai ficando chato, vai ficando ruim. Então tem um livro que te ajuda aí a entender tudo isso, a salvar, né, seu relacionamento, porque com o livro você vai ler, vai entender meio que a mente masculina. Então ajuda aí a reconquistar o parceiro. Caso vocês queiram, o link dele tá aqui na descrição do livro. E no link que tá aqui na descrição vocês também conseguem mais informações sobre esse livro que eu estou falando, tá? Mas aqui eu tô falando só por cima mesmo, pra orientar vocês. Mas aqui na descrição tem todas as informações possíveis. Bom, como eu disse, o livro ensina muita coisa, te traz muito conhecimento, mas antes, gente, de você conquistar uma pessoa, você tem que primeiro conquistar você, tá? Você não tem que, ai, vou fingir que eu sou essa pessoa, porque com o tempo a máscara cai, entendeu? E você não tem que mudar o seu jeito pra fulano gostar de você. Ele tem que gostar de você do jeito que você é. Você não tem que mudar nada, não. Você não gosta, vai ter quem gosta. Você não tem que ficar desesperada também por causa de homem, não, minha filha, pelo amor de Deus. Por que que eu tô aqui recomendando pra vocês esse livro? Porque eu já vi ele, tá? Antes eu vim falar com vocês, eu já pesquisei sobre. Vi que tá ajudando bastante gente que tá aí com problema aí no relacionamento. Então, eu trouxe aqui pra vocês também. É um livro muito bom mesmo. No site aqui na descrição tem relatos sobre. Vai te ajudar, sim, a entender a mente masculina, né? Então, eu indico muito pra você que quer salvar o seu relacionamento. O link do livro tá aqui na descrição. É muito, muito bom mesmo. Indico super. Corre no link aqui na descrição. E depois vocês me contam, tá? Lá no Instagram o que vocês acharam. Não se ajudou. Tenho certeza que vai ajudar, sim. Sempre que eu coloco faca amorosa, né? Que eu faço faca amorosa, hein? Vocês me mandam a cada coisa, entendeu? Que eu não sei ajudar. Agora o livro vai saber ajudar. Então, corre na descrição. E é isso. Espero muito ter ajudado vocês. Corre na descrição, como eu já falei, 500 mil vezes nesse vídeo. Mas é que eu quero ajudar vocês de verdade. Então, vai lá, por favor. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado você que tá aí sofrendo aí com decepção amorosa. O livro vai te ajudar, eu tenho certeza. Depois você me conta o que você achou. E é isso. Um beijo a vocês. Até o próximo vídeo. E deixa o like. Se inscreva no canal, que eu tô aqui te ajudando. Então, me ajuda também. Não custa nada se inscrever, né? Um nenhum segundo da sua vida. Deixa o like. E me siga no Instagram, que eu sou bem legal. Meu Instagram é arroba. Um beijo a vocês e até o próximo vídeo. E bora lá reconquistar o boy de novo. Aí, mulher. Mua.